Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa, agora com o tema Trato e Previno a umidade das paredes do interior da minha casa. Neste workshop vai aprender a identificar os vários tipos de umidade que podem surgir nas nossas paredes e também qual a limpeza adequada a fazer de forma a evitarmos que os fungos voltem a aparecer. Já sabe, se tiver alguma questão pode fazer todas as suas perguntas nos comentários das nossas plataformas digitais, Instagram e Facebook, onde vamos estar em direto nos próximos minutos. E para me ajudar a responder às vossas questões, tenho aqui hoje uma pessoa que não vos é totalmente desconhecida, o Pedro Patrício da Rovielac. Olá Pedro, bem-vindo. Boa tarde Marta, boa tarde. Mais uma vez agradeço o convite de estar aqui, é sempre um prazer e espero que as pessoas também gostem do que vamos falar de hoje. Nós é que agradecemos a tua presença aqui hoje. Então Pedro, nós temos vários tipos de umidades, certo? Certo. Por onde é que vamos começar? Ora bem, temos que pensar em umidades, para te simplificar, para que as pessoas possam entender, existe basicamente três tipos de umidade, três tipos de umidade. Hoje vamos nos focar em umidades por condensação, mas existem mais duas, ou seja, existe umidades por infiltração, devido a uma fissura no exterior, a uma má impermeabilização, ou algum problema desse tipo, que permite que a água entre do exterior para o interior. Certo. Ok. Depois existe umidade por capilaridade, que basicamente é o que as pessoas conhecem como salitre, que é a única umidade que vem de baixo para cima, ela sobe as paredes em vez de descer as paredes. Ou seja, começa a aparecer sempre nos cantos mais em baixo das paredes. E é o tipo de umidade mais difícil de resolver, porque basicamente tens que botar abaixo para construir de novo. Para ficar a parede toda e voltar a fazer o trabalho. Exatamente. A gente também vai falar mais à frente desse tipo de umidade. Existe a umidade por condensação, que infelizmente afeta muita gente, e devido até que hoje em dia as pessoas também, devido ao mundo e à maneira como a gente hoje em dia está no planeta, que é ninguém abre as janelas agora de manhã, ninguém deixa as casas respirar. Isso também é um dos problemas, principalmente para quem mora aqui no litoral, a umidade é um terror. A gente havia de abrir as janelas de manhã, deixar a casa respirar, trocar o ar, para que pudesse haver a circulação de umidade dentro de casa. Porque eu vi um estudo estes dias, e agora estou a mentir, estou a mentir por um estudo que vi, que uma família de quatro pessoas liberta cerca de quatro litros de umidade por dia dentro de casa, entre cozinhar, tomar banho, respirar, passar a ferro, tudo isso a gente liberta condensação, percebes? E a umidade por condensação, se a gente não tiver uma extração, se a condensação não sair, vamos ter sempre esse problema. Não haver uma janelinha aberta. Exatamente, exatamente, para circular o ar e para que possa a umidade sair. Agora, vamos focar na condensação, porquê? Porque a umidade por condensação é a única umidade que a gente consegue resolver dentro de casa. A umidade por infiltração a gente primeiro tem que resolver no exterior, ou seja, evitar que a água entre, e só depois é que podes resolver no interior, ok? Por isso é que a gente vai nos focar hoje mais na umidade por condensação. Porquê? E outra coisa que está a mim escolhendo saber ter cuidado, mesmo depois, imaginemos que a gente tínhamos a umidade por infiltração, resolvemos a infiltração, não há problema, não convém resolver logo no interior. Convém esperar dois ou três meses para que a água possa sair das paredes, porque apesar da gente resolver no exterior, a umidade ainda está dentro das paredes, percebes? Como é que nós fazemos isso? Quando resolves no exterior, depois convém esperar dois ou três meses, passar o tempo, percebes? Ok. E só depois resolves no interior, que é para teres a certeza que a umidade já foi libertada das suas paredes. E que já secou totalmente. Exatamente. A gente lava a roupa e tem que a pôr a secar. Aqui é igual, aqui é igual. A umidade por capilaridade. Atenção, eu disse-vos que era o problema mais difícil de resolver, e é, e basicamente eu tenho, a Robelac tem um esquema de pintura para a umidade por capilaridade, mas também vos garanto uma coisa, no sítio onde vocês fizerem este tratamento não aparece mais. Agora, se a umidade continuar a ser absorvida nas fundações, não vai aparecer aqui, vai aparecer no outro lado, percebes? Porque tu não estás a eliminar a entrada da água. E o que é que tinhas que fazer? Pensa comigo. O que é que tu tinhas que fazer? Temos aqui números de produtos. Temos aqui, vamos falar agora, porque cada vez mais quem já assiste os livestreams está habituado, as pessoas têm que começar a entender e a perceber o que é que são esquemas de pintura. Eu já expliquei uma vez, mas tornei a explicar. O esquema de pintura não é nada mais, nada menos, do que uma série de procedimentos que tu tens que fazer para resolver um determinado tipo de problema. Percebes? Porque muitas vezes as pessoas veem um problema, pensam que só fazendo um passo vai resolver o problema. E não resolve, percebes? Tens que fazer um determinado tipo de passos para resolver. E umidade por capilaridade, o que é que a gente tem que fazer? Imaginemos que a umidade, a capilaridade estava aqui, a parede, que geralmente essa litra, a própria parede, a tinta começa a se desfazer, a sair fora, e fica assim, tipo um algodão. E fica assim, quando tiras a tinta, parece que está assim esbranquiçado, parece algodão. Isso que é, é a umidade que ao ser libertada para a parede traz os sais do cimento para fora e ele faz o despleamento da tinta. Nunca se deve lavar, às vezes as pessoas têm, quando vê aquilo esbranquiçado, o que é que faz? Pega num pano úmido ou qualquer coisa? Nunca, porque aquilo já é excesso de umidade. Tu ao lavar-se não estás a aumentar o nível hidrométrico, ou seja, o nível de umidade das paredes, percebes? Deve ser sempre escovado, com uma escova, aquelas escovas tipo de sapatos, da gente engraxar os sapatos, uma escova de arame, qualquer coisa só para desfazer aquilo, mas nunca meter água, porque meter água é o pior que a gente está a fazer, percebes? Pois, estamos a fazer com que a umidade continue, não é? Exatamente. E depois tínhamos que picar a parede toda até ao tijolo, ou até ao bloco, do que é que seja feita a parede. Por isso é que se usa a expressão de que é botar abaixo para construir de novo, porque quase que é. Tu tens que picar tudo até ao cimento, ou até ao tijolo, até ao bloco, seja o que for, aplicar esta massa que está aqui, que se chama batão-repair, desculpem, esta massa que está aqui. Isto é um processo um pouco complexo, daí também ser uma preocupação, quando vamos ver uma casa, quando se vai comprar uma casa, se tiver umidades, já é um problema. Umidades, porque a polaridade é um problema. Exatamente. Atenção que as umidades por polaridade, também pode ser a umidade, como vos falei há pouco, que entra nas fundações, ou até as próprias areias, na altura da construção, estarem contaminadas. Percebes? Também pode acontecer isso. Mas como eu te disse, tinhas que picar até ao cimento, até ao tijolo, até ao bloco, aplicar esta massa, no mínimo, uma espessura de 3 milímetros, pode ser mais, menos a que não, no mínimo 3 milímetros, e depois, cuidado que tinhas que ter. Mas olha, agora tenho uma dúvida, mesmo com o salitre, aparece aquela bolha, e às vezes fica preto à volta, tens que picar a parede toda nesse sítio, ou só na bolha? Não, 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 em todo o sítio afetado, e até convém alargar uns 20 centímetros para cada lado. 20 para aquele, 20 para este, e 20 para cima. Já pode estar a alastrar para o resto da parede, e ainda não está visível. Exatamente, exatamente. E tu a aplicares a esta massa, convém ter sempre um cuidado, que é, imaginemos, aqui não se vai ver, mas imaginemos, isto foi a área que tu picaste, aqui era a parede, tu picaste isto tudo, ficou com esta espessura. Nunca convém aplicar esta massa totalmente até à espessura da parede. Porquê? Aplicar um bocadinho mais. Não, menos. Porque esta massa, é uma massa cimentícia, a nível de acabamento, não é uma massa que dá um acabamento muito bonito, percebes? E depois ia-se notar a diferença da parede para o sítio que tu reparastes. Então convém deixar sempre um dentezinho mais dentro, que é para depois aplicares este primário, que está aqui, que se chama mesmo primário anti-salitre, o nome não podia ser mais sugestivo, um primário, aplicas também na área infectada, deixas secar, e depois aplicarias uma massa de acabamento, qualquer uma, aí já tens várias opções, só para dar o acabamento igual ao resto da parede, que é para depois não se notar. Ainda temos aquele dentinho e ainda temos espaço para irmos colocar a massa e fazer uma massa de acabamento. Uma massa de acabamento normal, só mesmo para dar acabamento para ficar igual ao resto da parede, percebes? Para não se notar depois ali a diferença. Porque as pessoas, temos que nos lembrar cada vez, eu já falo nisto há muito tempo, e cada vez que eu gosto de reforçar isto, que é, quanto melhor a gente deixar a parede logo de início, melhor vai ficar a pintura no fim, porque a pintura não faz milagres. Como as senhoras vão entender bem, a maquiagem, a maquiagem permite disfarçar algumas imperfeições, mas não disfarça tudo, a pintura é igual. Se a parede não tiver direita de início, não é a pintura que a vai pôr direita, É como mandar o risco para trás do tapete. Exatamente, ninguém vê. Por isso é que eu vos digo que é importante fazermos, fazermos, após esse focado da massa. Nós estamos aqui, Pedro, desculpa, estamos aqui a falar a falar, mas o Pedro mais tarde ou mais cedo vai pôr mãos à obra e utilizar este cenário e ontem até às 3 da manhã a fazer este cenário incrível. Vamos já fazer aplicações, agora estamos a tentar só explicar o diverso tipo de umidades, porque... E o processo, que é importante. Tu estás a explicar uma sem explicar a outra, cria confusão. Agora, a umidade por condensação ou a umidade por infiltração dentro da casa resolvem-se as duas da mesma maneira, percebes? Depois, a única diferença é que a umidade por infiltração tens que resolver previamente a infiltração, mas dentro de casa resolves as duas da mesma maneira. E como eu vos disse, como eu te disse mais um bocado, tens de ter atenção ao esquema de... Limpeza. Pintura. Pintura. Estavas quase. Não, aquelas esquemas de pintura, também é muito importante, é o primeiro passo. E o esquema de pintura para resolver umidades por condensação é limpeza, desinfecção, prevenção e acabamento. Ok. Isto parece complicado, mas não é. Tens de seguir quatro passos e muitas vezes os clientes não seguem principalmente o segundo, que é o passo mais importante, percebes? Vou-te explicar porquê. Imaginemos que tínhamos a parede com fumos, como está aqui, simulado, acabam as paredes já pretas e tal e coisa, e porquê é que aparecem fungos? O que é a umidade por condensação? É a umidade que está no estado do gasoso, que em contato com uma superfície fria, por isso é que geralmente aparece junto a pilar, junto às vigas do teto, que são superfícies mais frias, ela condensa e passa ao estado líquido, e por isso é que faz o aparecimento dos fungos, fungo é um ser vivo. E tu, como eu vos disse, a primeira coisa que ias fazer era a limpeza, correto? Certo. Então pegavas numa solução de água e lixívia, uma tampinha de lixívia para um litro de água. Então pode ser lixívia, não tem que ser nenhum produto especial? Atenção, podes usar lixívia ou podes usar já produtos próprios para isso. Tanto podes usar um como outro. Eu sou sempre apologista de que quando encontras um produto que é específico para uma coisa, essa é para melhor a opção. Percebes? Isto é a mesma coisa que eu costumo dizer. Quando encontras alguém que é carpinteiro, picheleiro, eletricista, pintor, mecânico, desenrasca-se, não é especialista em nada. E os produtos é igual. Se encontrar, a lixívia dá para várias coisas, agora se encontrares um produto, um removedor de fungos, que seja específico para aquilo, funciona sempre melhor. Percebes? Então, um paninho, trouxemos aqui um pano verde, que é a cor preferida do Pedro. É, é, por acaso. É a minha cor preferida, é a cor do Lohomer lá. E tu sabes porquê que isso se chama um paninho? Diz lá. Porque é um pano pequenino. Olha, mas não é isso que ela é. Combinha, fazias a solução, com água lixívia, molhavas o pano e esfregavas a parede, basicamente como se estivesse a limpar a parede. Não tinha nada a saber. Pronto, aqui não vai sair, porque o Pedro simulou aqui este fungo com tinta. Exatamente. Mas, vamos mostrar como é que se faz. Depois, com os produtos que eu te falei, tipo removedores, velozes e fungos, que vocês também comercializam aqui na loja, é diferente. Aquilo vem em spray, é só botar, borrifar a parede, e deixar atuar cerca de 10 a 15 minutos, e depois limpar a parede. Percebes? E aqui, o produto às vezes é tão eficaz, que induzem erro às pessoas. Percebes? O fungo desaparece? O fungo desaparece, a mancha desaparece. Não é o fungo que desaparece, a mancha desaparece, e o cliente parte do princípio de que está resolvido. Já resolviu o problema. Já resolviu. E não, quer a lixívia, quer esses removedores, eles eliminam o fungo à superfície da tinta. Não eliminam o fungo no filme da tinta, percebes? Na película da tinta. E o fungo, como eu te disse, ele é um ser vivo. E ele desenvolve-se, basicamente, os ambientes onde ele desenvolve com mais facilidade, é em ambientes escuros, e em ambientes úmidos. Pensa comigo. O fungo ainda lá está, tu não eliminaste, estás a pintar por cima, o que é que tu estás a dar? Estás a dar a umidade da tinta e estás a dar a escuridão porque estás a cobri-lo. Ou seja, ele não está a alimentar, estás a alimentar o fungo, ele não aparece com mais força. Por isso é que às vezes os clientes, vamos falar mais à frente, do Robert L, que é uma das tintas mais eficazes a nível de resistência aos fungos e à condensação. Depois eu vou-te explicar à frente qual a diferença entre uma coisa e outra. E muitas vezes os clientes compram a tinta, ou seja, compraram uma tinta de categoria, mas não fazendo estes passos, chegando só lá e aplicando a tinta, depois chegam à loja e dizem, ah, apliquei a tinta passado dois anos, não apareceu mais, e aparece, porque ele basicamente está a alimentar o fungo. Não foi feito como deve ser. Portanto, a tinta até pode ser espetacular, mas se não fizermos os processos todos, vai sempre voltar. Portas-me chegar só a essa embalagem que está aí à tua frente, se faz favor. Prontos. E esta embalagem chama-se desinfetante a cojo e isto é que vai eliminar o fungo na superfície, no filme da tinta, percebes? E do esquema todo é o produto até mais barato e com maior rendimento. Ou seja... Um dos mais importantes. E o mais importante, porque sem este os outros não vão funcionar, percebes? Sem este, os outros não vão funcionar. E isto como é que se faz? Também é muito fácil. Pegas no produto, viras para um recipiente e aplicas na parede. Não convenha ser aplicado a rolo. Explico-te porquê? Porque o rolo, ao aplicar-se a rolo, fica uma quantidade mínima na parede. E o objetivo deste produto é que tu satures a parede. Exatamente. É obrigar o produto a penetrar na parede. Podes aplicar ou com uma trincha ou preferencialmente, até com um pincel cair. Eu não sei se aqui em Lisboa ou se diz pincel cair, no norte diz, mas um pincel cair é isto que está aqui. E isto, basicamente, um descias no produto e esfregá-vas mesmo quanto à parede. Não terem medo de esfregar. É o objetivo... Misturar água? Não, não, não. Ele é aplicado direto. Exatamente. Esfregar mesmo quanto à parede, que é para obrigar o produto a penetrar na parede. Certo. Agora vou-te dizer uma coisa também para tu ficares especialista nisto. Olha, só uma dúvida. Quando passamos primeiro a água com lexívia, deixamos secar a parede? Exatamente. Cerca de 24 horas. Ok. Exatamente. E este produto é a mesma coisa. Isto é um processo que pode demorar alguns dias? Três dias, quatro no máximo. Principalmente depende da área em si, se a área é maior ou mais pequena, e também da disponibilidade da pessoa. Se só está a fazer aquilo ou se está a fazer outras coisas. Porque tu aplicas a lexívia ou o removedor de fungos, esperas um dia. Aplicas o desinfetante, esperas outro dia. Depois a pintura, o primário e a pintura, é que já podes aplicar no mesmo dia com uma diferença de quatro horas de uma para a outra. Por isso é o que eu estou a dizer que depende muito. Atenção, cuidado com o desinfetante a coisa, isto rende cerca de 24 metros quadrados. Percebes? Isto tem um rendimento muito grande. E depois, isto é um produto que parece água. Tu se reparar, isto é muito leitoso, líquido. É líquido. E porquê? Pensa comigo. Explica-nos. Vou-te explicar. Os microporos, os microporos da tinta são invisíveis a olho nu. São coisas muito pequeninas. E pensa comigo. Quanto mais líquido ou mais aguado for uma tinta ou um primário ou um desinfetante, mais facilidade ele vai ter de penetrar nos microporos da tinta. Quanto mais espesso for, mais dificuldade. E o objetivo disto é que isto penetre no substrato. Por isso é que quer primários antifúngicos, quer desinfetantes, quanto mais líquidos forem, mais eficazes vão ser. Percebes? Porque penetram mais. Aqui pelo menos três passos. Limpar bem a parede com um paninho com água com lexívia. Exatamente. Deixar secar 24 horas e aplicar aqui o desinfetante. Certo. Depois do desinfetante. Eu disse que era limpeza, desinfecção, prevenção. Certo. A prevenção é o primário. E é isso agora que vamos falar e vamos fazer a aplicação para que o cliente veja. Até porque este primário tem uma particularidade a nível de informação e até a nível visual. Que é, vamos falar do primário. O primário é este que está aqui. Chama-se primário plastrão anti-umidade. E aqui é que eu gostava que os clientes me prestassem um bocadinho de atenção e até mesmo tu. Prestassem um bocadinho de atenção porque é importante o que eu vou dizer. Este primário é diluído a 100% com água. Ou seja, o que é que quer dizer isso? Tu viras para o recipiente uma quantidade primário, viras a mesma quantidade de água, misturas e só depois fazes a aplicação. E porquê é que eu estou a reforçar esta parte? Porque muitas vezes o cliente, ele diz na embalagem e tudo, mas muitas vezes o cliente está em casa e pensa assim, está triste sozinho em casa, olhar para as paredes e as paredes cheias de fungos e pensar assim, ora bem, eu tenho problemas de umidade e vou estar aqui a pôr um litro de água? Não, vou aplicar direto que direto aquele fica forte. E não. Isto basicamente, o termo técnico não é este, mas para as pessoas, para tentar explicar às pessoas, isto basicamente é uma resina que depois misturado com a água faz o primário propriamente dito. Tu se aplicares isto direto corres o risco que ele fique vidrado e depois a tinta não adere em cima dele, percebes? Ou seja, o primário fica tipo um azulejo, perdoa-me a expressão, e depois a tinta não adere em cima do primário, percebes? E aí é que, por isso é que eu bem ser diluída a 100%. Atenção, quando eu digo diluída a 100% Esta latinha pede um litro de água? É 0,75% porque ela é de 0,75%. É 0,75%. Quando eu digo tem que ser a 100%, não é preciso pesar, não é preciso arranjar uma balança, mas tentar controlar. E vamos fazer aqui a aplicação do primário só para vocês verem, também que vocês não vieram cá para ver, para eu ver eu aplicar o produto. É trabalhar, não é? Exatamente. É a parte mais engraçada. Ora bem, vamos pegar aqui num rolinho, no vinho, estás a ver? Categoria. E vamos lá fazer a aplicação. Então vamos. Eu já tenho aqui dois copos, até por causa do cenário para ser mais fácil, onde um tem água e o outro tem o primário. Percebes? Só por causa disso. E arranjas um tabuleirinho. Arranjas um tabuleirinho. Percebes dois, um para mim, outro para ti. Não era preciso, podemos usar os dois o mesmo. Eu não sou egoísta. Eu não sou egoísta. Não, mas convinha fazeres o seguinte. Como eu te disse, eu vou fazer a pouca quantidade porque a gente vamos aplicar aqui um pouco também para não estragar e para não andar a gastar o que não se precisa. Virávamos, este copo está cerca de um quarto de produto, virávamos o primário. Claro que isto para uma parede tinhas que fazer em quantidade maior. Estou a fazer e viravas aqui a mesma quantidade de água. Não se vai ver bem porque o copo é reciclado, mas até por causa da sustentabilidade. Viravas a mesma quantidade de água e agora fazias o meximento aqui do produto. Tenho que ir buscar aqui a espátula. Peço desculpa só de me margar um bocadinho, mas tem que ser. Ora, Pedro, vou aproveitar aqui. Diz-me. Uma senhora fez-nos uma questão se podíamos mostrar melhor o desinfetante aquoso. Então, se não sou em erro, o desinfetante aquoso é este. É este. Certo? Só apanhar bem. Básicos. Da Básicos. 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 Mas é da Robelac. Exatamente. E atenção, tu presta atenção que eu ao fim vou-te fazer perguntas e tenho avaliação. Não facilite-os. Espera-me um chumbado. Já. Pintura não é a minha praia. Não, mas vai ser. Hoje vais sair daqui a perceber, pelo menos as umidades, vais ter que sair daqui a perceber. Meio que está de chuva, não havia melhor dia. Exatamente. Se não falarmos de umidades, senão hoje, não é? Exatamente. Parece que o outono chegou em força. Ora bem, comei a mexer e agora a que eu gostava, eu não sei se a câmera consegue apanhar, mas eu gostava de vos salientar uma coisa. E não é só isso. Mas tu vies que ele é branco. Sim. Branco. Ex-branquiçado. Parece o leite dos bebés. Perdoa-me a expressão. Não sei se conseguem ver, mas parece leite de bebés. Mas ele na parede é incolor. É mesmo líquido. Ui, desculpa. Mesmo líquido e branco. Não sei se conseguem ver lá em casa, mas... Mesmo líquido. E é branco, mas ele na parede é incolor. E às vezes as pessoas... Isso não dificulta? Não, às vezes as pessoas dizem assim. Ah, ele é branco no tabuleiro e a dona parede ele é incolor. Como é que... Está estragado? Não, é assim mesmo do produto. E por isso é que eu gosto de reforçar sempre. Este é um produto que tem um defeito. Qualquer pessoa pode... Eu ponho o meu filho a aplicar e vai ficar bem. Como ele é incolor, a única coisa que não tens é deixar escorridos. Tenham... Tente dar uma boa camadinha. Sim, tenham uma particularidade. Ele come muito líquido e ele vai escorrer muito. Não vos vou mentir. Percebes-te? Quando vais fazer a aplicação, e vamos fazer já agora, até vou pôr só aqui um bocado de fita. Um bocado de fita só para... Opa, perdão. Um bocado de fita só para vermos... Aqui ele ficou assim um bocado às a caneca. Não, não pode ser. Tem que ficar mais direito. Olha, já tirou ali um bocado de fita. Deu famosa. Já pode enxergar o cenário que fizeste. Ninguém vê. Como dizia o outro. E aqui a mesma coisa. O cenário é grande. É alto. Não é grande, é alto. É alto. Está feito. Vamos aplicar aqui o primário. Isto basicamente na parede a gente está a tentar simular o que vocês haviam de fazer em casa. Aqui faziam a limpeza à desinfecção. Certo. Ok? Na parede toda. Agora aplicaríamos o primário e aqui já tem primário. Esta parede aqui já tem primário onde vamos aplicar a tinta de acabamento. Para os clientes conseguirem ver os quatro passos. Como eu vos disse, como isto é um primário muito líquido, ele vai sempre escorrer um bocadinho. Como é que tiraste aqui um bocadinho do... Como bem sempre. Principalmente quando o rolo é novo. Ainda bem que perguntaste, Marta. Fizeste bem. Faz aqui para isso. Porque principalmente quando o rolo está lavado ou novo, as primeiras roladas ele não absorve a tinta de uma maneira uniforme. E se tu não esfregares aqui, o que é que pode acontecer? Quando tu vens rolar aqui na parede, vai ficar mais tinta de um lado, menos tinta do outro. Percebes? Não fica uma camada homogénea. Por isso é que deves sempre espremer aqui o rolo de maneira que estás a uniformizar a absorção do rolo para que depois vá igual para a parede. Como vocês podem ver, ele aqui vai escorrer um bocadinho. É normal. Porque ele é um produto muito líquido, percebem? Mas é normal. Não é problema nenhum. E a ideia é esticar? Exatamente. É como se estivesse a pintar uma parede normalmente. Atenção. Tu estás a pintar a parede normalmente. É normal é ele escorrer. Isso não há milagres. Ele é incolor, como vocês podem ver. Não altera a cor nada. Por acaso a parede é branca, mas se a parede fosse de outra cor, íamos ver que ela ficava da mesma cor na mesma. Ah, e é fácil de... Eu estou a dizer a ti que eu podia pôr... Até, olha, é tão fácil, é tão fácil que eu até te vou pôr a ti a pintar. Vê, Sona? Ora, faça a favor. Mostra lá. Anda, pinta-te-o. Pinta-te um bocadinho. É fácil, sim. É muito fácil pintar, não tem nada a saber e isso vai-nos reforçar a parede. Olha, já estou a sentir que aqui o rolo está a ficar mais seco. Tens que vir buscar mais, tens que vir buscar mais, graças a Deus. A gente até trabalha numa empresa de tintas, não falta tinta para vender. Por isso podes vir buscar mais. Dá aqui o excesso. Exatamente. Exatamente. Cuidado, as primeiras roladas apertares muito. Pois. É normal, com esse produto é normal que ela é muito agoada. É muito simples de aplicar. Como vêem, eu não sou nenhum profissional. Então não és, olha para isso. Categoria. Pintura não é de todo o meu forte, mas aqui com o professor tudo corre bem. É só seguirem as dicas aqui do Pedro e corre bem de certeza absoluta. Está ótima. Muito bem, beijo. E agora? Vamos pausar aqui para a gente não fazer as neiras que a gente somos um bocado, eu pelo menos, sou um bocado trapalhão nisto. Olha Pedro, vou aproveitar para te fazer aqui uma pergunta do Sérgio. Qual a temperatura mínima para a aplicação? Opa, a temperatura mínima nem é tão importante. 10 graus, 15 graus, é o da frente. Temperatura máxima é que pode influenciar, ou seja, se tiver muito calor é que pode influenciar. No primário nem tanto, como ele é muito diluído, porque também, regra geral, ficas a saber tanto como eu. Um pintor que faça de pintura profissão, ou seja, um pintor de profissão vai sempre diluir uma tinta. Quer ela diga para não diluir, quer ela diga para diluir, ela vai sempre diluir a tinta com água. Porquê? Às vezes, também há muito mito que as pessoas pensam que vai diluir a tinta para a tinta render mais. Não. É para a tinta demorar mais a secar, para tu teres tempo de trabalhar com a tinta e ela não te estar a secar. Tu consegues espalhar a tinta à vontade, a tinta fica mais líquida, tu espalhas de uma maneira melhor e dá acabamentos mais lacados à parede. Porque as tintas hoje em dia, as pessoas estão tão preocupadas às vezes com a cobertura das tintas, o que querem é que a tinta cubra muito, cubra muito, cubra muito, que muitas vezes não se dilui a tinta e depois fica acabamentos feios na parede, ficar assim tipo casca laranja. Porquê? Porque a tinta, como está muito pastosa, tu ao espalhares a tinta, deixas muito a quantidade de tinta e a tinta tem um defeito, a tinta seca primeiro à superfície e depois a que seca em profundidade. E depois fica assim, não é craquelê, mas que a casca laranja parece ficar assim áspera, não fica acabamentos lacados. Tenta que o problema serão as temperaturas baixas. as temperaturas baixas interferem mais até nos vernizes e nos esmaltes. Aí sim, pode dilificar. Por exemplo, os vernizes, em vez de ficarem colores, ficarem esbranquiçados devido ao frio, percebes? Pode acontecer. Em pintura de parede não há tanto esse risco. E assim em dias de chuva? Isto aqui não convém fazer. Quer dizer, no interior não há problema, mas isto também, este primário dá para interior e exterior. No exterior, quando chover não convém fazer. Sim, mas no interior neste caso? Exatamente. Se puderes evitar em dias de muita umidade, de umidade no ar, quando há aquela umidade, também ajuda bastante. Mas se tiveres que fazer, às vezes há coisas que tem que ser e tem que ser. Tem que esperar mais tempo, não é? Exatamente. Isto é um produto que seca muito rápido e ele ao fim de 4 horas já poderia estar a aplicar a pintura tal. E ao fim de meia hora ou uma hora já está a ser cotoc. Eu já te ensinei ontem, como é que se vê se a tinta está a ser cotoc ou não? É sim. Muito bem, com as costas da mão. fresca, pintava-te a mão, mas não marcava a parede. Se fostes lá com o dedo, fica lá a impressão digital e depois eu mando analisar. E depois já sei quem é que foi o culpado. Bem, Joana, Marta, peço perdão. Pode ir. Até aqui. Tens dúvidas? Até aqui está tudo certo. Está tudo certo. Então pronto. Já sabem, se ficarem com alguma dúvida, podem fazer as vossas perguntas que eu passo aqui a bola ao Pedro para ele nos ajudar. E eu domino do peito. Como eu vos disse, falámos na limpeza, falámos na desinfecção, falámos na prevenção e agora vamos falar no acabamento. E aqui, eu tenho um defeito que às vezes é a sinceridade, percebes? E aqui também vou dizer o mais sincero que posso, que é, depois de seguir estes passos, tu podes fazer, ou seja, depois de seguir estes passos, podes aplicar qualquer tinta de acabamento em cima. Agora, quanto melhor for a tinta, mais resistente vai ser o sistema. Claro. Percebes? mas isto não quer dizer que só podes, em cima disto só podes aplicar o Robetel. Não é isso que eu estou a dizer. Agora, o Robetel é a melhor tinta a nível de resistência aos fungos e à condensação. E eu disse que ia explicar a diferença entre os dois. Que é, o Robetel não vai eliminar a condensação. Ou seja, se tu tiver sempre muita umidade dentro de casa, a umidade vai continuar a estar lá. Não é a tinta que vai eliminar a umidade. Agora, não a deixe a ganhar fungos. Aquele parede que nós vemos. A tinta normal, uma tinta convencional, ela com a umidade, com a condensação, a condensação aloja-se ali na tinta e faz ganhar fungos. No Robetel a condensação aloja-se na mesma na pintura porque a pintura não consegue eliminar a umidade. Não deixa ganhar fungos. Quando vamos comprar uma casa vemos que as paredes estão todas bonitas e se calhar por dentro não é bem assim. Também pode acontecer. Também pode acontecer. Isso infelizmente é a lei da vida. Pois bem, é um risco todos os problemas. Até porque infelizmente quando se vende as casas geralmente dá-se uma pintura às paredes só para as paredes ficar mais bonitas. Sempre, sempre. Mas o Robetel como eu te estava a dizer a nível de pintura é que temos mais resistente às umidades. E existe dois tipos e o Robetel existe em dois formatos. Em mate mate e em acetinado. Sabes qual é a diferença dos dois? O acetinado tem um bocadinho mais brilho. Certo. E o mate é fosco. Correto. Certo. E agora o que eu te vou explicar serve para qualquer tinta mate ou qualquer tinta assinada só para entenderes a diferença entre os dois porque é importante para esta conversa que estamos a ter de umidades. Que é as tintas mate por defeito são não têm brilho disfarçam melhor as imperfeições da parede ok tenham sempre mais poder de cobertura ok e já são laváveis e com isto dos laváveis vamos lá ter um bocado de cuidado. O que é que quer dizer essa lavável? Permite passar um paninho tirar a mancha ou disfarçar porque há manchas que não sei ou disfarçar a mancha e não sair a tinta agarrada ao pano e isso hoje em dia as tintas mate permitem fazer. Agora as tintas mate têm um defeito a nível de lavabilidade que é eu costumo dar um exemplo tu sujas a manga da tua camisola não lavas só a manga lavas a camisola toda com as tintas mate a parede é igual porque imaginemos que ganhaste aqui uma mancha com uma tinta mate se esfregar só o sítio da mancha ganha um bocadinho de brilho tu estás a polir a tinta aqui ganha um bocado de brilho e depois quando levá-te a luz tu notas que tem mais brilho que corre esta parede parece que a mancha está lá na mesma percebes? Ou seja as tintas mate obriga-te a passar o pano tens de passar na parede toda nem que seja só um paninho sim ou de leve mas tens de passar na parede toda as tintas acetinadas não tens essa obrigatoriedade como ela já leva brilho não ganha brilho pode esfregar só o sítio da mancha agora Pedro posso aproveitar para te interromper? já me interrompeste mas podes diz desculpa olha temos mais uma pergunta podemos desinfetar e pintar nestas alturas do ano em que há mais umidade ou devemos esperar pelo tempo seco posso pintar em novembro? pode poder pintar pode evitar é por exemplo ter as janelas abertas percebes? porque a chuva estar a chover não é mau não é tão grave estar aqueles dias úmidos que anda mesmo a umidade no ar percebes? se a gente sai à rua até sete e isso é que é o mais grave percebes? não é a chuva não é a umidade no estado líquido que faz mal à pintura mas isso é uma coisa que é comum seja problemas de umidade ou seja para pintura estás a pintar uma sala que não tem problemas de umidade não tem nada não se deve pintar em dias muito úmidos porque a tinta ao secar vai absorvendo essa umidade e depois pode ganhar cheiro às vezes as pessoas dizem epá a tinta cheira mal não é a tinta que cheira mal ela no tempo de secagem ao tempo que está a secar absorveu muita umidade e depois fica com o cheiro parece a podre perdoa-me a expressão parece que ele se chama mofo a mofo exatamente exatamente por isso é que a umidade eu costumo eu quando às vezes as pessoas já sabem quem vê o judaio stream Pedro já está aqui a incentivar as pessoas para o próximo mês começarem já a tirar a umidade toda lá de casa não porque a gente outra coisa que também gostava de ter falado ao início e até nem falei porque a maior parte das pessoas preocupam-se com a umidade por uma questão estética porque fica feia as paredes pretas depois levas lá a família aliás é mais importante até numa questão de saúde do que numa questão de estética percebes infelizmente a gente vive num mundo onde as pessoas lidam cada vez mais à estética e à beleza mas havia-nos que preocupar com a umidade mais até por uma questão de saúde do que de estética e como eu te estava a dizer as tintas acetinadas antes só para acabar este raciocínio para as pessoas conseguirem entender as tintas acetinadas são mais laváveis porque criam uma película mas vamos imaginar que são um barniz não são mas criam uma película na superfície da tinta com brilho e não deixa quando cai alguma mancha ou uma sujidade ela não deixa absorver mas também não deixa a condensação ser libertada com tanta facilidade por isso é que pintar paredes em acetinado não há problema nenhum pintar paredes e teto em acetinado nunca se devia fazer não quer dizer que não se possa fazer mas nunca se devia fazer porque senão vai selar muito a divisão e depois a condensação aí é que não tem mesmo para onde sair não respiram exatamente as tintas mate deixam respirar mais as paredes por isso é que os tetos principalmente os tetos são sempre pintados ou seja haviam de ser sempre pintados em mate para pelo menos uma parede de divisão ter deixar sair a condensação e qual é que foi a tinta então que trouxeste para aplicarmos na parede? trouxe aqui está aqui tenho aí mas eu tenho aqui a tinta mas é verde? é quase tu és da autónica? não? então não posso enganar já que estamos nas tintas vou aproveitar para fazer mais uma questão diz-me qual é a melhor tinta para o interior lavável? já falaste agora um bocadinho não atenção se estivermos a falar para resistência aos fungos o RoboTel é o melhor ponto e vírgula ponto final não tem conversa tintas eu costumo dizer aos clientes porque às vezes os clientes também fazem muito essa pergunta que é ah esse RoboTel é bom para os fungos então vou aplicar o RoboTel na casa toda que pode fazê-lo mas acho que é um desperdício de dinheiro porque nos sítios onde tiver umidade o RoboTel é muito eficaz é o mais eficaz que há agora nos sítios onde não tens umidade há tintas mais económicas que têm a mesma cobertura e a mesma lavabilidade atenção não têm tanta resistência aos fungos mas a nível de lavabilidade nós temos por exemplo temos uma tinta que até vocês agora comercializam que é o Clean & Go que é uma tinta mate que contradiz tudo aquilo que eu te disse até agora por isso é que eu acho agora tenho que ter um bocado de cuidado com o que digo porque já não posso generalizar tão facilmente o Clean & Go apesar de ser mate leva uma tecnologia 100% acrílica diferente que tu podes fregar só o sítio da mancha que ela não ganha brilho já não és obrigada a passar o pano na parede toda percebes? isso já nos poupa um bocadinho de trabalho muito e a nível de resistência às manchas tem muito mais resistência às manchas percebes? e por exemplo a senhora o senhor não sei por acaso não sei quem perguntou mas a senhora Olinda dos Anjos ok se me perguntar a mim a nível de lavabilidade qual é melhor Clean & Go se tiver problemas de umidades Robiotel são duas coisas diferentes percebes? porque cada vez mais as pessoas têm que é o que eu te falei ao início queres uma tinta que seja excelente à umidade com excelente cobertura com excelente lavabilidade com excelente resistência ao mofo com excelente não dá porque não dá para fazer tudo numa tinta só temos tintas que são mais específicas outras para uma coisa ou outras para outras exatamente termos tudo no mesmo pacote agora o Robiotel é um produto muito conhecido no mercado mesmo as pessoas quem usa gosta quem usa é uma tinta que quem usa fica fá como se chamou a dizer e agora que tínhamos falado da cor da tinta tu sabes que era ver não era e é eu gostava que tivesses trazido gostas deste bradinho? pronto é um azul bebê um azul pequenino um azul do quarto menino um azul bonito como se chamou a dizer aliás o azul é sempre bonito o azul é sempre bonito porque os meninos ah só era para isso o segundo tabuleiro era não posso lavar aqui em direto tenho que claro que em casa lavaria-se o rolo lavaria-se o tabuleiro aqui não aqui infelizmente temos que qualquer coisa não faz mal que eu preciso de apanhado peço perdão já está ótimo ora bem vamos então fazer a mesma coisa que eu te disse agora um bocado deixa-me só pegar aqui num pano velho num pano velho vamos pegar aqui na coisa passamos aqui na água e limpamos Pedro vou aproveitar mais uma vez a dona Conceição Marquês boa tarde se puderem repetir o nome da massa para paredes com salitra Betão Repair Betão Repair tem o nome inglês mas infelizmente é mesmo assim isto é uma massa para salitra mas lá está tem que picar a parede não pode chegar lá e aplicar isto em cima da massa que lá está tem que picar a área que está infectada e só depois aplicar esta massa exatamente Marta gostava que prestasse aqui um bocado de atenção devemos sempre agitar mexer a tinta antes de virar para o tabuleiro sempre percebes porque a tinta a tinta é feita em um veículo depois leva aditivos cargas leva isso tudo e geralmente o veículo é sempre mais leve é mais líquido que as cargas então as cargas têm tendência a ir ao fundo e o veículo vir ao de cima daí mexer se às vezes o cliente em casa abrir uma embalagem e vir que está aqui um líquido subrenadante aqui em cima da embalagem muitas vezes até de cor diferente não se assuste que é normal isto tem um nome técnico que se chama sinarese chama-se sinarese e o que é que a gente deve fazer devemos é mexer bem envolver bem para que a tinta fique homogénea e fique pronta a aplicar os iogurtes já te aconteceu de certeza em casa abris um iogurte e vem aquela resina em cima o que é que a gente faz infelizmente virá aquilo fora estamos a fazer uma argeneira a gente devia envolver envolver aquilo isto tem um nome técnico que se chama sinarese já diz lá tu sinarese estás a ver já ficaste a aprender outra coisa eu não fui em boa te perguntar e deve sempre envolver a tinta ela neste caso porque o robertel existe em branco ou permite fazer afinação em cores claras cores escuras não porque depois levava muito corante e os corantes não têm resistência aos fungos percebes por isso é que só permite fazer tons claros agora permite fazer azuis, vermelhos, verdes amarelos sempre dentro de tom claro mas nós também fazemos a afinação da tinta exatamente tem sempre essa facilidade tem sempre a facilidade atenção eu também estou a dizer que deves sempre mexer a embalagem e deves mas por exemplo tu fizeste a afinação aqui na loja eles fazem a afinação e metem no mexedor vais usar logo a seguir não tens a necessidade ela foi mexida aqui no mexedor não tens a necessidade de mexer em casa agora deixas passar para o dia a seguir ou passar dois dias aí já convém dar uma mexedela vou só tirar isto daqui para lá em casa agora tira-me isso faz favor conseguirem ver aqui o trabalho fantástico do nosso Pedro eu ainda não fiz está a dizer que é fantástico ainda está a fazer? só pois está feito é o que podes dizer olha vamos virar aqui um bocadinho como é que disse vamos só ficar aqui um bocadinho mais à frente não mexas é muito o tabuleiro senão depois eu viro fora deves sempre limpar aqui o excesso estás a perceber? fecha-se outra coisa evitar que as embalagens estejam muito tempo expostas ao ar portanto sempre que pudermos certo sempre pudermos fecha-se a embalagem vamos limpar aqui esse perdão vamos limpar aqui e vamos guardar aqui que assim já não estorba mais ninguém e vamos pegar noutro rolinho não o Pedro trouxe o kit todo então tenho é o que é preciso não é? se queremos trabalhar precisamos de ferramenta e este coitado até já está bem usado é bom sinal é bom sinal olha é preciso ter algum rolo especial vou-te explicar já agora mais à frente a diferença entre o rolo antigota e o rolo microfibras que eles basicamente servam os dois para a mesma coisa mas são rolos diferentes e dão acabamentos quer dizer é mais fácil dar acabamentos diferentes com aquele tipo de rolo eu vou tentar explicar deixa-me só limpar aqui as mãos peço desculpa só para ficar mais apresentada já que falaste isto é um rolo antigota como o próprio nome indica ajuda a não salpicar não quer dizer que não salpique mas salpique a menos e isto é um rolo microfibras qual a diferença entre os dois? eles são os dois para paredes lisas tanto um como o outro são aconselháveis para paredes lisas agora o rolo antigota é o rolo mais convencional o que sempre se usou para dar uma expressão o microfibras já é uma evolução do rolo antigota se me permitires a expressão porque ele leva um pelo ainda mais curto do que o microfibras e pensa comigo quanto mais curto for o pelo menos tinta ele absorve menos tinta deixa na parede cada vez mais fácilmente esticamos a tinta e estás a pôr menos tinta de cada vez na parede é mais fácil dar acabamentos lacados agora o rolo antigo e tem outra particularidade que a gente vai falar mais à frente do afagar a tinta afagar a tinta parece um palavrão mas não é afagar a tinta é virar a tinta toda para o mesmo lado pensa comigo um tapete de pelo comprido chegas a um tapete de pelo comprido passas uma mão para a direita e uma para a esquerda parece ficar ali uma mancha a tinta da gente andar a espalhar a tinta para cima e para baixo ou pintar ela fica uma para um lado outra para o outro afagar a tinta basicamente é virar a tinta ele por ele consegue virar a tinta toda para o mesmo lado percebes se o fizeres não perdes nada até pelo contrário mas se não o fizeres ou seja não é obrigatório que tu o faças agora o rolo de micro vivas principalmente para quem não tiver muita experiência pode trazer um inconveniente eu já disse isto no outro workshop anterior que é como ele leva menos tinta de cada vez ele pinta menos metros de cada vez ok? ou seja obriga-te a ir mais vezes ao tabuleiro e muitas vezes o cliente vai ao tabuleiro a primeira vez começa a pintar e assim já só dá isto não e começa a carregar muito no rolo percebes e não o deve fazer os rolos foram feitos para rolar e quando a gente sentir que temos que carregar muito no rolo para deixar a tinta é sinal que estamos a fazer alguma coisa mal o rolo foi feito para rolar contra a parede claro que sempre um bocadinho de pressão mas não estar a carregar a carregar no rolo ok? vamos então fazer aqui a pintura daqui da parede vou pôr a fita dá-me licença se faz sabor vou pôr a fita vou deixar um bocadinho em cima branco para os clientes ver a diferença percebes? e por isso é que eu vou vou pôr a fita mais ou menos aqui por acaso podia ter cortado maior mas pronto vou pôr aqui não para ficar este bocadinho de cima assim em branco para depois os clientes ver a diferença de uma coisa para a outra percebes? aproveito para lembrar as pessoas que nos estão a assistir lá em casa que todos os materiais que o Pedro está aqui a usar vão aparecer na ficha técnica com as referências todas portanto será muito mais fácil depois de encontrarem estes produtos sim e agora pensarem a coisa que eu gostava que os clientes focassem e que entendessem mesmo é que aqueles três primeiros passos têm mesmo que ser executados a tinta se depois aplicam o RoboTel ou não também já deixa o critério dos clientes eu aconselho a aplicar mas pronto agora aqueles três passos convém fazer mesmo porque se usar a tinta sem usar aqueles três passos basicamente deve estar a gastar dinheiro para nada percebes? porque não vai resolver e o cliente vai ficar desanimado e a tinta não tem culpa nenhuma olha que cor bonita ó Martinha diz lá não gostas? é lindo um azul pequenino azul bonito até o nome da tinta olha as camadas de tinta é importante é sim senhora é sim senhora é sim senhora deves dar sempre duas de mão no mínimo duas de mão duas de mão outra coisa vou-te fazer uma pergunta eu já disse isto quem a as pessoas já estiverem a assistir isto olha podes fazer uma pergunta mas deixe que não seja difícil não eu faço sempre perguntas fáceis até porque tens bastante capacidade quem já assistiu outros live streams já me ouviu dizer isto e eu parto do princípio que as pessoas também entendem aquilo que eu digo e que aprendem e que no futuro ponham em prática tu pegas no rolo eu reparei que tu pegas no rolo com a mão direita certo ou seja preferencialmente com a mão direita tu deves pintar a parede da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita da esquerda para a direita direita para a esquerda atenção isto não é uma regra é uma dica tu deves pintar a parede da direita para a esquerda eu explico porquê porque estás a pintar estás em cima do escadote imaginemos a trabalhar desequilibraste mas pôr a mão esquerda na parede assim metes sempre na área não pintada não foi pintada se tivesse a pintar da esquerda para a direita vais pôr a mão em cima da pintura se me desse mais jeito que a esquerda se calhar já tinha de começar pelo lado ao contrário exatamente aí sim mas atenção que se começares da esquerda para a direita a tinta fica lá na mesma isto é uma dica para tu não correres tantos riscos não correres tantos riscos e outra coisa vou pintar aqui mais um bocadinho para vos poder explicar o que é o afagar a tinta olha o que eu te queria explicar um bocado tu se reparares ele agora já não me está a deixar uma camada uniforme uniforme na parede o que é que às vezes os clientes um particular podia fazer começar a carregar muito com o rolo e parece que está a pintar mas quando secar vai-se notar aqui uma diferença de espessura percebes ou seja a gente tem que fazer muita força para deixar a tinta na parede está na altura de vir ao tabuleiro e espremer a tinta sempre como eu te disse e veis aqui outra coisa uma dica para tu ficares a saber a parede deve ser pintada mais ou menos em faixas de 60 ao metro aqui estamos a pintar áreas pequeninas por isso é que também usámos um rolo mais pequenino imaginemos que isto era os meus primeiros 60 centímetros ou o meu primeiro metro eu fui buscar a tinta ao tabuleiro nunca deves começar aqui na emenda porque aqui já tem tinta o rolo está encharcado tu se começares aqui vai criar uma sobreposição tu deves começar sempre mais ao lado e depois e exalubar e exalubar exatamente e exalubar a tinta para o sítio da emenda percebes diz lá que esta cor não ficava bonito no quarto do teu filho ou do menino e lá ficava sim senhor ficava de categoria estás a ver como o azul estavas contra o azul mas o azul funciona bem temos aqui mais uma questão diz-me qual a tinta apropriada para casa de banho lavandaria as paredes de cozinha que têm tendência a ser bastante úmidas é o Robiotel é o Robiotel de preferência o acetinado o acetinado estou a falar paredes o teto havia de ser em mate atenção as paredes o acetinado porque o acetinado como eu vos expliquei ao início ainda é mais resistente com o mate ainda é mais resistente com o mate isto é do rolo o acetinado acaba por não ter também assim tanto brilho não e depois também depende da cor percebes há cores que se nota mais do que outras por exemplo afagar a tinta basicamente é isto que eu estou a fazer ou seja eu estive a espalhar a tinta para cima e para baixo e depois mas não pintaste o primeiro metro pintaste o segundo antes de ir ao terceiro metro com o rolo sem tinta pode ser o mesmo rolo mas sem estar encharcado tu vês ao início e fazes movimentos de baixo para cima perdão de cima para baixo ou de baixo para cima aí deixou o critério do cliente mas convém seguir sempre a mesma ordem se começou de baixo para cima vai sempre de baixo para cima se vem de cima para baixo vai sempre de cima para baixo agora o que eu aconselho porque isso aí também depende muito dos rolos depois já são mais usados ainda são novos tu deves fazer sempre no sentido que o pelo do rolo fecha tu se reparares eu se passar assim de cima para baixo o pelo do rolo fecha me consegues ver? certo se eu passar de baixo para cima o pelo do rolo abre estás a perceber? tu deves passar sempre no sentido que o pelo do rolo do rolo fecha percebes? porque vai-te dar acabamentos mais lacados à parede percebes? estás a ver? e já se foi a umidade e já se foi a umidade mas não vamos pintar mais não vamos pintar mais eu agora também perdi um bocadinho de tempo queria-vos explicar agora já é mais rápido que agora é sempre a abrir como se suma a dizer e mas isto era o que se devia fazer nas nossas paredes porque o problema está em que a maior parte das pessoas não segue os esquemas de pintura não segue os espaços todos e sem os espaços todos ele não vai funcionar vai ser uma solução para meia dúzia de meses eu falo também por mim porque não contra-falo quando temos a umidade preocupamos-nos é aquilo que estávamos a dizer inicialmente é a estética vemos a parede preta limpamos com um bocadinho de água e oxídia e acabamos por esquecer de fazer a desinfecção e a desinfecção é o mais importante é o mais importante outra coisa que a gente havia de fazer na pintura que é que às vezes diz às vezes não diz na maior parte nas embalagens que se chama cruzar a tinta o que é que é cruzar a tinta? o que é que tu achas que é? não sei pintura, pintura não cruzar a tinta às vezes as pessoas diz que é dar uma mão num sentido outra de mão num sentido cruzado não cruzar a tinta é na mesma de mão ou seja na mesma tu espalhas a tinta de cima para baixo e depois fazeres movimentos ou assim ou até mesmo assim na diagonal porquê? porque às vezes pode ter aqui uma cova ou qualquer coisa se tiveres sempre no mesmo sentido corres o risco de não deixar a tinta lá fazendo movimentos cruzados corres menos riscos de não deixar espalhas a tinta de uma maneira mais uniforme agora o que eu fiz aqui é que já não se devia ter feito que é ali já está o processo de caigem a começar a ser feito eu agora não havia de vir aqui mexer mexer ele acaba por desaparecer mas não havias de ir ali mexer não havia agora também vou só pegar aqui no resto para acabar a parede para tu não dizeres ah ficou este bocadinho de pintar vocês para criticar olha vou trocar contigo novamente a gente parece que estamos num baile vamos sempre a trocar a posição mas prontos vamos lá vamos lá vamos lá como eu te disse afagar a tinta depois andaste aí a fazer cruzamentos outra coisa quer a gente queira quer não queira devido à própria estrutura do rolo tu fazes mais força aqui do que aqui percebes devido à própria ergonomia do rolo quando tu estás a afagar se estives a afagar da direita para a esquerda como eu te estou a dizer esta parte convém-me sempre para cá porque tu se reparares eu quando passo o rolo ele deixa-me ficar aqui um riscozinho se calhar na câmera não consegues ver assim tão coisa mas facilmente sim mas consegues ver o risco e assim como tu estás a afagar ou para cá passas com o rolo por cima e ele vai sempre disfarçando vai sempre disfarçando o risco se estives assim o risco vai ficando para trás e corres o risco que depois ele se note no final percebes deves sempre vir com esta parte para onde tu estás a pintar ao afagar ao espalhar a tinta é indiferente mas quando vens a afagar deves sempre trazer esta parte para onde estás a pintar são dicas importantes para o acabamento ficar 100% bem pois porque tu com a mesma tinta duas pessoas diferentes conseguem dar acabamentos diferentes porque infelizmente a tinta e agora também falo com alguma não vou dizer mágoa mas com alguma tristeza que é a pintura é sempre culpada como é o último acabamento que a parede leva é sempre culpada de tudo a parede que eu abaixo a culpa é da tinta que fez muito peso em cima da parede e muitas vezes os clientes às vezes ou os particulares não usam técnicas corretas para aplicar a pintura o acabamento não fica ao gosto do cliente e depois às vezes a tinta não tem culpa nenhuma não foram foi aplicadas de uma maneira correta percebes tudo bem que hoje em dia cada vez mais os produtos são elaborados mais fáceis de aplicar se calhar também está comprovado que quanto mais fácil for um produto de aplicar mais vendas tem mais aceitação tem por parte do mercado temos ferramentas exatamente porque a pessoa chega ao fim um produto por exemplo vamos falar já temos tempo ainda temos tempo temos um bocadinho de tempo vamos falar então assim de massas para paredes e eu gostava que tu pegasses eu vou começar para o início a começar começa-se para o início por exemplo eu tenho aqui vários tipos de massas porque isto também por exemplo a gente está a falar de umidades falamos de limpeza desinfecção aplicação do primário mas por exemplo se a parede tivesse alguma imperfeição uma fissura qualquer coisa antes de aplicar o primário combina reparar previamente a fissura para depois prosseguir exatamente e por isso é que eu trouxe este só que eu deixei isto mais para o fim porque podia não ter tempo e preferi falar primeiro disto que é o tema do workshop e agora visto que temos tempo vamos falar um bocadinho de massas eu já dei workshops de massas os clientes também já devem saber mas basicamente o que muda nas massas é a capacidade de enchimento que elas permitem fazer quando falam enchimento falam em profundidade não me interessa nem a largura nem o comprimento interessa-me a profundidade e por exemplo esta massa é a massa mais vendida no Louvre Merlin mas muitas vezes é vendido para coisas ou seja o cliente leva isto para coisas erradas e o cliente depois fica desanimado e a massa não tem culpa nenhuma que é ela só dá 2 milímetros de enchimento ou seja um buraco de um parafuso tem muito mais que 2 milímetros de profundidade ou seja se usas esta massa para tapar um buraco de um parafuso o que é que vai acontecer tu vais aplicar a massa vais facear com esta parede vais encher mas ela ao secar vai abater e tu aplicas outra vez e ela tornou a bater e aplicas a terceira vez e ela se calhar fica direita e o cliente diz a massa não vale nada que está sempre a bater está sempre a bater porque ela não foi feita para tanto enchimento percebes isto é uma massa mas isso vem sempre escrito sempre na embalagem sempre mas o cliente a maior parte das vezes não olha para isso diz quando tu dizes isto dá pouco preenchimento e a pessoa diz mas o parafuso também é assim tão pequenino ou tenho aqui por exemplo um parafuso é tão pequenino é pequenino mas é fundo e o que me interessa é a profundidade não a largura nem o comprimento isto é uma massa para pequenos descascos pequenas fissuras é muito boa e depois temos aqui o universal que basicamente é do mesmo género que o cima com a diferença de que já adera todo tipo de matriz isto só adera paredes tetos as superfícies convencionais o universal adera todo tipo de paredes por exemplo cozinhas e casas de banho que até houve uma senhora que era um bocado perguntou se às vezes tiver algum problema no azulejo ou qualquer coisa pode perfeitamente aplicar esta massa porque ela adere em cima do azulejo a outra já não essa massa tem várias cores não é sempre branca é sempre branca sempre branca e depois gostava que tu pegasses agora é que vem aí o truque de magia que eu também aprendi magia quando era pequenino pega-me nestas duas massas faz favor elas trazem a mesma quantidade em volume esta é muito mais pesada esta não é muito mais pesada esta é o normal esta é que é muito mais leve esta é que é muito mais leve o pluma ele leva uma tecnologia diferente porquê? eu vou te explicar porque o pluma não tem limite de enchimento o que eu te falei até agora da capacidade de enchimento com o pluma não tens de ter esse cuidado que ele dá para qualquer enchimento agora é uma massa eu até vou abrir só para os clientes verem é uma massa diferente isto não é que eu uso muito mas isto até já parece uma espuma parece a espuma da barba é verdade percebes? não é que eu uso muito a espuma da barba mas pronto e porquê que eu me lembrei do pluma? daquilo que a gente falou agora um bocado da facilidade de aplicação com as outras massas tu tens de ter sempre cuidado porque se não quando estás na espátula a massa pode ir o pluma tu podes virá-lo ao contrário que ele não sai da espátula ou seja tu quando estás a aplicar não sujas nada não sujas nada e chegas ao fim e diz assim epá eu também sou artista olha para isto tapei os buraquinhos todos e nem sujei nada aumenta a autoestima dos clientes olha vou aproveitar novamente a dona Olinda obrigada pela resposta eu não tenho umidade é mais porque fica a marca quando tiro uma mancha e agradecia se me pode ajudar porque arranjei o apartamento todo em que as paredes não eram lisas e agora estão lisas certo só que as paredes estão todas rachadas o que posso fazer? mas as paredes estão lisas agora e estão rachadas? sim tem que reparar as fissuras se tem fissuras tem que reparar as fissuras tem que reparar as fissuras não sei isso depois só vendo e alguma destas massas que falámos aqui? qualquer uma por exemplo o cima claro que não era também da profundidade da fissura sim mas a partida se elas eram texturadas e já passaram a lisa já aplicaram uma massa para alisar por isso a fissura não deve ser muito profunda mas por exemplo tenho aqui o express claro que não é com um quilo se é a casa toda não vai ser um quilo que a senhora vai usar mas o express que era esta que eu também ia falar agora ela é basicamente do género do pluma mas em pó com uma vantagem e uma desvantagem a desvantagem é que o pluma dá para interior e exterior e o express só dá para interior não dá para exterior a vantagem é que o pluma adera a todo tipo de materiais exceto vitrificados ou seja peladores cimento madeira ele adere azulejos plástico vidro não adere o express adere adere a vitrificados também e tem só para dar aqui também alguma dica exatamente a nível de de trabalhar é uma massa que pode muito bem trabalhar a espessura que quiser mais espessura ou menos espessura sem problema nenhum também esqueci de dizer uma coisa o pluma não permite fazer barramentos todas as outras massas que eu te expliquei tu podes fazer um barramento total na parede o pluma não é só mesmo preenchimento de buracos e fissuras exatamente o express permite fazer barramentos podes também fazer barramento na parede Pedro, tu me fez na reta final alguma coisa mais que tu queiras dizer estava-me aqui a tentar só pensar no que falei e queria que mais importante que as pessoas claro que eu quero que as pessoas conheçam os produtos e que saibam o nome dos produtos e é bom para mim e é bom para mim todos os passos mais que isso gostava que as pessoas entendessem os passos que tem que fazer o esquema de pintura que tem que fazer cada vez mais as pessoas têm que seja da Robelac seja de outra marca qualquer ou até de outras coisas quais queiras para colar papel de parede também tens que determinar por exemplo papel de parede tens que fazer determinados passos para funcionar há cola própria para determinados papéis percebes tudo isso queria que as pessoas entendessem e percebessem que os esquemas de pintura o que é que devem fazer que isso para mim é que é o mais importante se as pessoas entenderem para mim já é o mais importante já fico satisfeito Pedro, muito obrigada mais uma vez um workshop incrível com dicas incríveis obrigada pela tua presença obrigado também para a tua simpatia agradecer também às pessoas que nos acompanharam desse lado por todas as questões que foram feitas se houve alguma que não foi respondida não se preocupe porque posteriormente responderemos a tudo aqui com a ajuda do nosso Pedro Patrícia lembrar que este vídeo vai ficar disponível nas nossas plataformas neste caso só no Facebook e no Youtube vai ficar disponível para ver e rever e também relembrar todas as dicas que o Pedro nos deu hoje queria também convidar-vos a assistirem ao próximo workshop no dia 13 de novembro com a Bruna Salgueiro Organizo a Minha Cozinha obrigada por terem estado desse lado e até ao próximo workshop 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 teremos